Abertura 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 Eu sei que é melhor que cuidar você Aquela sombra que você deu, que sonhava Isso dá o que eu vou te dizer E não me liberava, não me lembra Você não merece 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 Eu amo você Eu só senti bem Minha vida tem sentido Se eu tiver você Eu amo você Eu só senti bem Minha vida tem sentido Se eu tiver você Eu só senti bem Eu só senti bem Eu só senti bem Eu amo você Eu só senti bem Minha vida tem sentido Eu só senti bem Eu só senti bem Minha vida tem sentido Minha vida tem sentido Minha vida tem sentido Eu só senti bem Eu só senti bem Você não merece Pra você Eu tenho verdadeira manchão Pra você Pra você Pra você Agora ninguém vai te querer Agora eu te quero Eu tenho verdadeira manchão Pra você Eu tenho verdadeira manchão Valeu! Vem! Não é filme, não é ninho Você E volta sempre Há se Coitão E não é a visão, gente Eu vou estar presente toda hora de você Se me chamar eu vou me desportar Fazer amor, eu largo o mundo, eu vou cuidar Mas eu preciso ser um barco, eu vou te rasguear Porque nem me amarelo, mas nem você é isso Eu vou cuidar de você, todo dia, toda hora Você jamais vai ouvir dar um sentimento É de dar em pé, João Amor é assim, eu vou cuidar Eu vou cuidar de você, todo dia, toda hora Eu sou capaz de ler até o seu pensamento Só pra saber se tá pensando em mim Valeu! Agora essa próxima aqui é o seguinte Música 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 Música